José da Silva Macaia Matuba já é um rosto conhecido pelos telespectadores da televisão pública de Angola devido à sua história, já aqui contada por nós. Aliás, história como a sua, não sei facilmente das nossas memórias e não cabe numa só reportagem de alguns minutos. Daí a razão de abrirmos uma outra página de sua vida. E esta foi escrita muito recentemente. Depois da matéria emitida pela TPA, a 11 de setembro de 2022, na qual contamos parte da história do jovem estudante de arquitetura, a Sociedade Cabindense tem reagido a todos os níveis para ajudar Matuba a construir os seus sonhos. E, a falar de sonhos, José da Silva Macaia sempre pensou em passar por uma cirurgia que lhe pudesse dar um sorriso diferente. Porque Matuba sofreu muita discriminação. Então, pelo menos assim, profecer a discriminação pode mudar um pouco ou diminuir. Conheci em 2020. Em 2020, não explicava o que é a UBRA. O que nos une é essa amizade no bairro, a tocar conversa. A notícia sobre a intervenção cirúrgica que Matuba viria a ser submetido aproximou ainda mais a vizinhança que ajuda o jovem no seu dia-a-dia. Quando temos, temos que recompensar também ele. Hoje vi que a senhora trouxe almoço para ele. O que ele vai almoçar hoje? Vai sacar folha. A equipa de reportagem da TPA não ficou de fora nessa missão de tornar mais alegres os dias que faltavam para a tão esperada cirurgia. O jornalista Caluba Roso se fez a humilde cozinha do jovem Matuba e preparou o almoço do dia. Mas não conseguiu diminuir a ansiedade do jovem sobre a cirurgia. Estou ansioso hoje. Não vou ensaiar. Vou me preparando estiritualmente, fisicamente, carnalmente para ver se eu consigo alcançar esse objetivo. Os momentos que antecederam a cirurgia eram de muita expectativa por parte do jovem e dos amigos. Espero que a cirurgia corra bem porque ela é uma excelente pessoa. 72 horas depois, José da Silva Macaia Matuba foi internado no Hospital Geral de Cabinda para a cirurgia maxilofacial. Antes, foi submetido a vários exames. Porque ele nasceu com algumas malformações congênitas. Dentro delas é a causa da cirurgia, que é o lábiloporino. E foi com fé e esperança que Matuba viu aberto o caminho para uma nova etapa da sua vida. Depois dos exames, finalmente chegou o momento mais abordado. Até mesmo para o corpo clínico. Afinal, muitos já conheciam o caso do jovem. O nosso paciente é um paciente muito especial e muito famoso. Ele é um arquiteto sem braços. E pelas habilidades e a vontade de lutar, de viver que ele tem, para nós é uma honra e um prazer muito grande ter atendido. Está muito animado. Também estamos a conversar com ele para que ele fique à vontade, para que não se agite, para ver se a cirurgia dele corre muito bem. Ele mostrou-me que a pessoa, quando quer, consegue. Que a força de vontade é tudo. 34 anos depois, o jovem natural de Bucuzão foi submetido a uma cirurgia maxilofacial no Hospital Geral de Cabinda, fruto de uma campanha solidária que juntou diferentes tratos sociais da província. Matuba foi o primeiro de um leque de quatro pacientes que aguardavam pela cirurgia lábio-lepurino. Mas não foi tarefa fácil. Por conta da sua deficiência física, a cirurgia foi diferente de outros casos. Tem que fazer uma intubação endotarquial, que em este caso é difícil, porque é um lábio-lepurino, e as intubações geralmente sempre são difíceis, porque se trata de um paciente com uma malformação congênita de seu lábio, mas também carece do membro superior. Cerca de meia hora depois recebemos a notícia que vai alegrar Matuba depois que irá sair dos cuidados intensivos. A cirurgia foi um sucesso. Um procedimento que fora do país pode custar entre 5 a 7 mil dólares norte-americano. A cirurgia foi bastante boa, a equipa dinâmica. Tivemos que, incluso, adicionar algumas técnicas antigas, mais modernas, para justamente manter a columela e o filtro nasal na sua posição normal. O paciente vai ter uma outra imagem. Mas é lógico. Ele tem um bilhete, só que desta vez terá que voltar a tratar um novo bilhete, porque a sua fisionomia facial mudou por completamente. Para além desta cirurgia do foro maxilofacial, o futuro arquiteto José da Silva Macaia Matuba pode ser submetido a outras cirurgias que devem ajudar a melhorar a sua aparência e aumentar a autoestima. Enquanto isso, a primeira missão está concluída. Dois dias depois da cirurgia lábio-leporino, voltamos ao Hospital Geral de Cabinda para saber do seu quadro clínico. José da Silva Macaia Matuba apresenta-se num estado bem razoável. Após a cirurgia, que foi muito bem sucedida, ela encontra-se estado de convalência e até o momento nós só temos boas notícias sobre o paciente. Ainda em fase da recuperação, Matuba falou com a nossa equipa de reportagem e disse estar ansioso para voltar a ver os seus amigos e sorrir para eles de forma diferente. Quero ir em casa, lá, e meus amigos me virem que eu, me dizerem que eu já estou bom. José da Silva Macaia Matuba deve receber a alta médica nos próximos dias e começar uma nova etapa de sua vida sem o lábio-leporino. Fatma Anhão, Vicente Mbunda, Caluba Roso e José Rescove, TPA. Tchau. Tchau. Tchau.